Já podeis da pátria, filho, ver contente a mãe gentil, Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor se rir, Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiro, já contar do varaneu, Do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor se rir, Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.